Na área rural de Itabirinha, uma briga entre duas pessoas terminou com a morte de um homem de 60 anos. Segundo a polícia militar, o criminoso usou um machado e uma enxada como armas para matar o idoso. O caso foi registrado no Distrito de União. A vítima foi socorrida com vida, mas morreu no hospital. Outros detalhes dessa barbaridade com o repórter Miguel Brás ao vivo, que fala desse caso. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, boa noite para você e para quem está em casa acompanhando a gente pelo MG Record. Segundo a polícia militar, este crime foi registrado nesta terça-feira. O suspeito, que tem 49 anos, contou para a polícia que voltava de um açougue quando encontrou com Wilson Amâncio de Oliveira, de 60 anos, no caminho. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito disse que Wilson estava com um machado e começou a provocá-lo. Então, o suspeito, na tentativa de desviar das provocações, seguiu o caminho, mas a vítima teria seguido ele e tentado desferir um golpe de machado. O suspeito conseguiu desviar do golpe e, para se defender, segundo a polícia militar, ele pegou uma enxada que estava no chão e desferiu dois golpes na cabeça de Wilson. O sargento da polícia militar, Kleber Silveira, participou desta ocorrência e participa conosco dando outros detalhes sobre este caso. Vamos acompanhar. Estávamos em patrulhamento, na ocasião de que recebemos informação que estava ocorrendo uma abriga no distrito de Boa União, onde os envolvidos estavam em posse de enxada e de machado. Diante do exposto, deslocamos ao local. No trajeto, nos deparamos com a ambulância do município, socorrendo um dos envolvidos. Continuamos em diligência, fomos ao referido distrito, onde localizamos outro envolvido que relatou os fatos, sendo conduzido ao hospital para acompanhamento médico. No local, fomos informados, no hospital de Itabirinho, fomos informados que outro envolvido foi socorrido ao hospital regional e governador Valadares. Diante do exposto, confeccionamos a ocorrência, deslocamos a delegacia de plantão aqui em governador Valadares e chegando aqui na delegacia, fomos informados que a vítima veio a óbito. O autor recebeu voz de prisão, foi apresentada à autoridade policial e está fazendo os trâmites legais. É um atrito antigo entre eles, que tinha sido provocado, que a vítima que veio a óbito estava de posse de machado, veio provocá-lo e ele acabou pegando a enxada e desferiu um golpe para se defender a princípio, segundo ele. Porque a vítima caiu, ele tornou a efetuar um golpe e logo após saiu do local e deixou a vítima ali caída. E ela foi socorrida a princípio por ambulância de Itabirinho. Pois é, Saulo, como foi dito pelo sargento da PM, que a motivação para este crime seria uma desavença antiga. Só para complementar, após o crime, o suspeito foi para a casa de parentes, mas acabou sendo preso lá e não resistiu à prisão. Ele foi encaminhado para a delegacia de polícia civil aqui de governador Valadares. A vítima foi socorrida com vítima para um hospital de Itabirinha, e, portanto, por causa dos ferimentos graves, foi trazido para o hospital aqui de governador Valadares e não resistiu. Eu volto com você, Saulo.